Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Mountain Blade Banlores aqui no canal do Acom, se eu for prazer ter vocês comigo. E galera, esse ponto aqui é exatamente o ponto que eu parei no último episódio, é a única diferença que eu entrei aqui em miséia, tá? Eu quero mostrar o comércio que eu vou fazer aqui pra vocês, eu quero vender algumas coisas, principalmente essas coisas que a gente não vai usar, tá? Vamos vender tudo aqui, isso aqui também é desnecessário, eu poderia deixar algumas coisas que talvez eu use pro meu companion, eu acho que eu vou deixar, por exemplo, superior, studer, strip aqui, etc, eu acho que eu vou deixar, e esse é uma aqui também, tá? Clay, quero eu clay, acho que não, dente, isso aqui é comida, alguma variação de comida. Esses comentários aqui eu vou deixar, até porque eu tô carregando bastante coisa, eu tenho capacidade de carga bem alta agora, e eu gostaria, deixa eu ver aqui, falcão, vou vender duas falcions que eu não preciso disso tudo, acho que estão ok. Javelins, eu também vou deixar aqui por enquanto, porque pode ser que eu tenha uso pra essas coisas, eu adoraria, galera, comprar um escudo top, tá? Só que isso aqui é meio caro, eu quero um arco, porque eu tô sem arco. Crossbow, crossbow, não pretendo usar, eu acho que basicamente era isso, acho que é um pouco melhor do que o meu, né? Acho que é um pouco melhor do que o meu, eu vou comprar e equipar. Essas coisas aqui não, provavelmente a armadura vai ser meio caro, eu tô usando tem 7 de armadura, acho que é uma boa armadura, galera. 10, é isso mesmo, isso aqui eu tava usando, ele tem 7, essas aqui tem 21, uau. Alguma coisa assim, isso aqui tem 32, isso aqui é 6 mil. Holy cow. É, eu acho que eu achei alguma, alguma coisa muito boa aí, sem saber. Ah, esses woven leather braces aqui são melhores, né? Acho que eu vou comprar ele e equipar. Estou ok. Tentar pegar alguns equipamentos um pouco melhores aqui, né, galera? Nada disso eu preciso, vamos ver se a gente precisa ter uma cela melhor aqui também. Essa cela aqui é interessante, mas 5 mil, então, deixa de ser tão interessante assim. Ahn, basicamente é isso, né? Então, eu vou ter que pagar 400 e pouco, mas ok, porque, né, me equipei, comprei, comprei arco e tudo mais, então isso tá ok. Ahn, vamos pra parte de recrutar, eu gostei. Ah, eu já recrutei, galera, sorry, sorry, eu já tinha recrutado, eu não mostrei. Ahn, tudo bem. Ahn, vamos pra taverna. Aliás, vamos entrar no smithing aqui, que eu quero ver como que funciona. As coisas que aparentemente eu faço. Eu tenho 15 de smithing só. Ahn, e... Essa, bom, eu não tenho, não tenho nada pra fazer a lâmina que eu gostaria. E fora que ela nem tá habilitada. Será que pra treinar eu tenho que ficar praticando? Eu tenho que simplesmente fazer a arma, alguma coisa assim? Talvez, né? Talvez. Eu vim aqui em smelte. Ahn, humn. Então, se eu pegar aí 10 melts nessas coisas, eu ganho os itens dela. Galera, isso aqui é bem interessante você saber, tá? É uma coisa que eu não sabia. Então, agora eu não vou vender nada, eu vou fazer smelte em tudo e subir meu blacksmithing. Definitivamente eu não vou fazer isso, tá? E refinar, dá pra refinar essas coisas em charcoal, essas coisas em crude iron. Então, essas coisas... Por exemplo, se eu não consigo clicar aqui não, né? Ok, whatever. Vamos sair aqui. Vamos pro distrito da taverna. A primeira coisa que eu quero fazer é vender meus prisioneiros. Sim, eu quero. Perfeito. E vamos visitar a taverna. Por quê? Eu quero tentar colocar alguém no meu clã agora, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vocês repararam que o jogo tá rodando mais liso, galera? Eu descobri que o Windows tava fazendo paginação no negócio errado, tá? Mas eu tô com problema de memória ainda. Definitivamente eu estou. Se você quer me ajudar a adquirir mais memória e parar de ter problemas aqui, eu agradeço. Vai ser de enorme ajuda. E você pode fazer isso se tornando meu padrinho, por exemplo. Ou fazendo uma doação direta. Ou se tornando membro do canal. O link tá tudo na descrição aí, tá, galera? Obviamente... Imperial Armored Trainer. Vamos conversar com esse cara. Quem é padrinho no canal, tá? Quem é membro do canal, tem alguns benefícios. Entre eles, participar de sorteios de jogos. Tem mais de 100 jogos pra sortear aí pra vocês. Você precisa de lutadores? Eu estou procurando por um mestre. Eu... Eu... Eu iria com você por 100 de ouro. Ok. Bora. É isso. Tamo aí. Junto. Valeu. Thank you. Vou tentar recrutar mais umas pessoas aqui. Larca. Pissão de estrangeiro. Larca. Tell me about yourself. E fala sobre você. Ok. Legal, legal, legal. Hasprotect. Ah, eu estou procurando alguém como você pra ser meu companion. Ok. Uou! 628. Tá doida? Ok. Meu Deus, como é a cara. Esse Tausman aqui. Estou procurando pra alguém. Não, estou não. Tchau. Ok. Então, achei um companion. Finalmente, né? Finalmente, achei um lutador ali também, que aparentemente é um pouco mais habilidoso do que os demais. Isso aqui é um Tausman. Quem é você? E aí. Começa comigo aí. Tausman também. Esse cara aqui. Tausman. Não parece que tenha ninguém melhor não. Vamos sair, galera. E eu vou entrar lá na parte de clã. Vou ver se eu consigo adicionar aquele cara. Vamos ver aqui, galera. De fato, agora eu tenho uma... Essa menininha aqui comigo, né? Deixa eu ver quais são as especialidades dela. Ela tem bastante roguering. Ela tem athletics, cavalga bem, throwing, crossbow, bow, polyarm e armas de duas mãos e de uma mão. Ok. Não tem nenhum... Ela é honesta, se é legal. Honrada, pelo menos. Generosidade, menos um. Daring valor e merciful. Não sei exatamente qual coisa ela poderia ser. Cirurgião? Não. Cirurgião. Ela não tem nada de medicina, certo? Medicina tá aqui embaixo, não tá? Leadership, charm, roguering, smithing, tactics. Dei medicina? Aqui, medicina. Ela não tem nada de medicina, então simplesmente não vale a pena. Talvez scout não seja ruim, já que ela tem hiding. Hiding dela é melhor que o meu, inclusive. Scout. Você vai ser nosso scout, Laska. Eu gostaria de equipar você. Como que eu faço isso, será? A gente vai ver isso aí. Então, isso aqui tá ok. Fifth shoulder, não. Então, ok. Como que eu equipe você, será? Vamos aqui no nosso clã. Será que aqui eu consigo equipar ela? Imperial, Laska. Ok, de fato consigo, perfeito. Pera, não. Tô no lugar errado. Aqui eu tenho que ir no inventário. Ok, vamos equipar ela, galera. Ela gosta de usar arma de uma mão. Eu não vi se ela tem escudo. Eu acho que a arma que ela tá usando é um pouco melhor. Um pouco não. É muito melhor que essa falca, ok? Então, por enquanto vamos deixar ela sem falca. Vamos colocar um escudo nela. E vamos colocar flechas, talvez. Acho que arco e flechas por enquanto. Acho que isso tá ok. Deixa ela dessa forma aí. Acho que ela vai se dar bem com isso. Ela vai precisar de um cavalo, com certeza. Vou entregar esse cavalo aqui pra ela. Não, não. Não tô descartando. Não quero descartar. Não quero equipar ela com o cavalo. Eu precisaria de uma cela também. Acho que é nove de armadura. Será que o meu é melhor? Não, é o meu é melhor. Vamos equipar essas coisas nela. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Equipa, por favor. Pronto. Thank you. Isso aqui também pode equipar. Por enquanto é o melhor que nós podemos fazer, certo? Isso aqui é um pouco mais leve. É, isso aqui é um pouco melhor. Pode ficar com essa aqui. Um pouco melhor que é mais leve. Perfeito? Essa spear aqui, one-handed. Isso aí deixa pra mim. Isso tá ok. Jagged spear, jagged spear. Ok. Ah, eu preciso equipar ela melhor, né? Ela tá mais equipada ainda. Falta uma cela pra ela. Vamos terminar isso aqui? Eu vou comprar uma cela. Vamos no train aqui. Vou comprar uma cela pra que ela consiga cavalgar melhor, galera. Consegui vir nos cavalos aqui. Comprar uma cela decente aqui. Talvez uma dessa. Cela é um pouco pior que a minha, mas é melhor do que não ter nenhuma, né? E eu gostaria de comprar alguns cavalos também. Cavalos são sempre bem-vindos. Isso aqui tem 47. Velocidade de 50. A velocidade desses cavalos aqui é bem alta. Esse cara aqui custa 87. Velocidade de 44. Eu vou colocar esses cavalos aqui. Comprar alguns cavalos. Vou pagar 800. Isso tá ok. Pera aí, quanto dinheiro eu tenho? Ok. Eu consigo pagar. Perfeito. Ok. Vamos lá equipar elas agora. Galera, eu posso perder muito tempo. Isso aqui é muito RPG. Meu Deus do céu. Deixa eu equipar isso aqui. Perfeito. Galera, eu tô olhando aqui. A armadura dela é horrível. Olha isso. Arma tier 1. Dá 2 de armadura. Eu vou comprar uma armadura minimamente decente aqui pra ela. Não dá pra deixar assim, não. Ela vai acabar morrendo desse jeito. Vamos... No train de novo. Eu simplesmente não consigo craftar ainda. Eu quero armadura. Thank you. Essas coisas aqui são meio caras. Não são? Três. Arma tier 3. Darmo head. 17. Darmo head. 22. Adoraria comprar essas. É, eu vou comprar. Vou comprar duas dessas. Uma pra mim e uma pra ela. Pronto. E uma armadura mínima aqui também. Seria interessante. Uma não tão cara. Mais 300 pontos. 13 de armadura. 15 de armadura. Vamos conseguir de 15 de armadura. Ok. Vou ter que pagar 1.400. Boa. Nem consigo pagar isso tudo. Deixa isso... Será que você vai vender algumas coisas? Vou vender uma dessas também. Pagou... 700. É isso? Se eu pegar uma dessa... Consigo... Comprar. Ok. Vamos assim. Perfeito. Então agora... Vamos nos equipar. Eu quero equipar esse. Ops. Tive que botar um direito. Manei a galera. Equipar esse aqui pra mim. E esse outro eu vou equipar nela. Vamos equipar nela. Isso aqui. E vamos equipar nela. Isso aqui também. Essa armadura mínima aqui. Pronto. Ok. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Legal. Legal. E agora galera. Meu Deus. Eu gastei 10 minutos brincando com isso aqui. Uau. Esse jogo é maravilhoso galera. De verdade. E agora vamos dar uma treinada né. Vamos atrás desses caras aqui. Deixa eu sair daqui. Vamos atrás desses looters aqui. Estou muito mais rápido porque eu comprei mais alguns cavalos né. Isso faz uma enorme diferença. Faz muita diferença mesmo. Renda se eu morra. Ok. Vou atacar. Não, 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 não. Não. Não era. Não era isso que eu queria. Mas tudo bem. Vou pegar toda essa tranqueira aí. É isso. Ok. Eu vou continuar patrulhando essa região aqui. Vamos aqui em Melissian. Vamos ver se tem alguma missão aqui que a gente possa fazer. Aparentemente não tem. Não estou ok. Eu posso recrutar aqui né. Eu perdi algumas unidades. Não perdi não. Só eles estão feridos. Vamos terminar aqui. Perfeito. Vamos sair. E eu vou continuar patrulhando essa região aqui galera. Vem aqui seus looters malditos. Calma. Eu não queria enfrentar eles nas florestas não. De verdade. Eu não gosto da ideia de enfrentar eles nas florestas não. Calma guys. Oh meu Deus do céu que os caras correm. Vamos lá. Renda se eu morra. Ok. E eu quero ir te atacar. Eu quero treinar minha lança galera. Sim. Simplesmente isso. Ok. Deixa eu... Perfeito. Move. Não. Isso também. Ok. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Se bem que aqui é uma região de... De floresta. E quando é floresta assim eu não tendo a me movimentar bem. E eu nem estou enxergando esses caras. Estão enxergando os caras. Errei. Ok. Floresta galera. Me dei... Me dei um desconto. Vai. Errei de novo. Uou. Cara na floresta é muito difícil. É muito ruim. Desse ponto de árvore aqui não ajuda. Uou. Tomou um dano ali gigantesco. Vamos lá galera. Quase. Quase quatro. Agora vai galera. Agora vai. Agora está mirado. Ha 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 ha. Ok. Vou continuar treinando com eles aqui. Menos um. Menos um. Menos um. Menos dois. Menos dois. Quase. Os caras acharam eles galera. Oh no. Não estava nem enxergando aquele cara lá. Confesso. Ok. Menos um. O resto. Fica boa. Ok. O resto. O resto. Meu sonho. Eu deveria ter sido melhor. Na floresta. Não. O arco não é bom na floresta. A gente está mais do que mostrado aqui. Galera. Como é que a gente ganhou aqui? É. Um monte de loot inútil. Mas está ok. A gente carrega bastante coisa. Continuar carregando essas coisas. Perfeito. E eu vou continuar patrulhando isso aqui. Mas eu vou sair da floresta. Na floresta não rola galera. Floresta não rola. Tá. Eu vou continuar. Deixa eu pensar aqui. Eu vou continuar passando nesses lugares. Ver se a gente consegue pegar algumas missões aqui. Aqui aparentemente não tem nada. Vou continuar procurando por missões aqui. Vem para cá por favor. Esse cara aqui tem uma missão. Filho da família. Vou conversar com ele. Vamos ver se ele. O que ele vai pedir para a gente fazer. Vai ser uma missão. Lembrando que eu preciso de um pouquinho de renome. Para conseguir completar lá o que a gente está fazendo. Meu nome é Waka. Falo com muitos dos vilarejos. Vim falar que você precisa de ajuda. Matou um cara em Ponsos Pissotai. Ofereceu pagar o Blood Money. Etc. Etc. Isso parece sério. Nós precisamos de pelo menos alguém que possa protegê-lo. Até a área em Português. Etc. Blood. Etc. Blá blá blá. Então o que eu posso fazer. Don't worry. Protect. Ok. Vamos proteger o cara. Vamos tentar fazer isso. Family Feud. Não tem a mínima ideia. Mas é isso. Vamos descobrir o que a gente tem que fazer aqui galera. O que aconteceu. Foi que o Lorde de Vargones. Falou sobre um acidente. Que aconteceu. Sobre o seu Feudo. Um dos jovens. Acabou matando o outro acidentalmente. E recusou apagar o Blood Money. Como compensação. Que ele queria sangue. De volta. A outra família. Você aceitou falar com o Toriado. Em Vargones. Primeiro tentando convencê-lo. A ir para Arian of Psyotai. With you. Primeiro eu falei com esse cara. Então convencê-lo. A levar Arian of Psyotai comigo. E até Psyotai. E mediar essa coisa que aconteceu. Então primeiro eu tenho que falar com o Arian of Psyotai. Certo? Eu tenho que falar com o Vargones na verdade. Eu tenho que falar com o Vargones para convencer ele a ir até esse lugar. Não faz sentido. Agora eu entendi. Eu tenho que falar com o Toriado. Que está em Vargones. Vargones é o nome da cidade. Primeiro. E convencê-lo a ir até Arian of Psyotai comigo. É em Psyotai. Arian of Psyotai é uma pessoa. Psyotai é um lugar. Toriado é uma pessoa. Vargones é um lugar. Então eu estou em Vargones. Estou em Vargones. Eu tenho que falar com... Não obram Vargones. Eu tenho que entrar lá dentro e falar com a Arian of Psyotai. Vamos ver. Ops. Aquele cara ali que eu tenho que falar? Obram Vargones? Não é você aqui. Bom, acho que não era. Não é de assim. Vamos ver. Vamos ver. Ei, eu estou procurando alguém. Obram Vargones. Você pode levar até ele. Obrigado. Não, não estou procurando esse cara. Acho que era o perto. É o perto. É o perto. Não, Toriados. É aquele cara lá. Então, agora sim. Que dificuldade, galera. Que dificuldade. E aí, Toriados? Seguinte, cara. Relaxa. Vou com você. Só vem comigo. É isso aí. Ok. Toriados entrou na minha party. E agora vamos para outra cidade para mediar essa coisa aqui. Bom, galera. Eu preciso soltar e estar aqui. Está vendo? Vamos vir para cá. Vamos ver o que vai rolar lá. Será que eu vou achar alguns looters aqui? Com certeza eu iria achar, né? Os looters estão andando para lá e para cá. Sei lá o que os caras estão fazendo. Ok. Eu preciso falar com o Ariel. Exatamente com você que eu tenho que falar. Está meio complicado essa missão aqui. Vamos ver se ele vai aceitar o que eu vou conversar com ele, né? E aí, meu querido? Vim bater um papo com você, né? Certo e tal. O que ele quer falar? O cara matou um dos meus e agora eu tenho o direito de vingança com ele. Nós estamos conversando. Eu preciso ter cuidado até eu ver uma razão. Você está quebrando a lei. Está quebrando a lei é uma boa, né? Você está quebrando a lei. Talvez. Ok. Eu tenho que ter dois negócios de sucesso. Oh, boda. Vamos com isso aqui. Ok. Sucesso. Vamos com isso aqui. Não consigo usar esse argumento de novo, né? Vamos com esse argumento aqui. Eu tenho 59% de chance. Falha crítica. What the fuck? Não foi efetivo. Bom, ele está falando que ele vai se mudar. Oh, oh, oh. Desce. Eu acho que a missão falhou, galera. Eu acho que a missão falhou. Esse negócio de mediar esses negócios que não deu certo, não. Deixa eu ver aqui. É, falhou. Ok. Será quanto? Eu não perdi renome, pelo menos, né? Tá ok. Tá ok. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? E no próximo episódio eu vou continuar nossa busca por renome, pra reformar nosso clã de uma vez por todas. E eu estou pensando, seriamente, alguém deu a dica, e provavelmente eu vou fazer isso, e entrar pro exército de alguns dos lords aqui. Não sei exatamente qual, vou deixar que vocês deixem as sugestões aí. Tem vários lugares aqui que nós podemos entrar no exército, tá vendo? Tem o norte, na verdade, isso aqui tá ao contrário, né? Tem o norte aqui, tem o norte aqui, tem o sul com esse pessoal aqui, que parece os egípcios, e tem essa galera aqui no meio ainda, né? Aparentemente, o império mais fraco é esse aqui, por enquanto, né? A gente poderia entrar nesse império aqui e tentar, sei lá, expandir ele, alguma coisa assim, seria da hora, né? Não sei, mas deixem aí nos comentários, tá? Vai ser um prazer poder ler vocês. Meu nome é Waka, mais que um prazer vocês comigo, espero vê-los em breve, aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.